Cárdenas Tá já se matada E tá armada em fina Tá cheque assim Para o homem Que já tem dona Já tentaste estragar minha vida Não te importa se ele tem família Dessa vez Vou me defender Vou te pôr a aréa nos olhos Vou te pôr a aréa nos olhos Tenta se envolver Com meu homem Vou te pôr a aréa nos olhos Vou te pôr a aréa nos olhos Vou te pôr a aréa nos olhos Tenta se envolver Com meu homem Tás com teu homem Tás a reparar no meu porquê O que ele tem Que o teu não tem Vai lamber ossos Eu bem conheço Tipo de mulher É você Rabão a aréa Estraga a relação Já tentaste estragar minha vida Não te importa se ele tem família Dessa vez Vou me defender Vou te pôr a aréa nos olhos Vou te pôr a aréa nos olhos Vou te pôr a aréa nos olhos Tenta se envolver Com meu homem Já tentaste estragar minha vida Não te importa e se ele tem família dessa vez Vão me defender Vou te pôr areia nos olhos Vou te pôr areia nos olhos Tenta se envolver com meu homem Vou te pôr areia nos olhos Vou te pôr areia nos olhos Tenta se envolver com meu homem Vou te pôr areia nos olhos Vou te pôr areia nos olhos Tenta se envolver com meu homem Vou te pôr areia nos olhos Vou te pôr a aranha nos olhos Tenta se envolver como eu amei Ross King Music, sua novidade